Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez com vocês aí, seu amigo E. Carlos Maggioli, tranquilo? Vem com mais um vídeo aí, se vocês gostando aí, dá um joinha, se inscreve no meu canal aí e não esqueça de assinar lá o sininho das notificações, tá? Vem mais com um vídeo aí pra vocês aí, ó. Vem mais uma encomenda aí pra mim colocar na grade do Polo GTI, que eu comprei a grade, né? Eu comprei o emblema pela Aliexpress, demorou na faixa de 40 dias pra chegar, entendeu? Fazer a abertura aqui da encomenda aqui. Ah, deixa eu abrir aqui. Deixa eu botar pausa, já tô voltando já. Andando aí com o vídeo aí, ó. Consegui retirar aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Se veio tudo certinho, se veio tudo direitinho. Aqui, ó. Olha, é pesado, hein? Pesado. Vem dentro de um saco plástico bolho. Eu comprei ele por R$12,00. R$12,00 ou R$15,00 no Aliexpress. Entendeu? Parece de marca boa. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Xenopower. Made in... Parece ser bom. Vamos abrir aqui. Vamos fazer as coisas com a mão só, né? Preciso comprar uma câmera pra fazer isso de mais legal, entendeu? Pra vocês aí, ó. Vem aqui o papelzinho normal. É... É de metal. Esse metal. Pesado. Show de bola, hein? Vem aqui as travazinhas. Trava. Trava, parafuso. Coela. Pra ser colocado na grade do polo. Que eu comprei grade com a meia. Entendeu? Tô comprando já as pecinhas. Pra no dia eu instalar direitinho. Tá? Fazendo a instalação, vou mostrar pra vocês. Tá? Se vocês gostam do vídeo aí, ó. Dá uma curtida. Entendeu? Dá uma... Dá uma clicada lá e... Puder me ajudar. Eu agradeço muito. Valeu? Obrigadão aí. Mais um abraço aí. Do seu amigo Carlos Maggioli. Um abraço aí, hein? Tchau. 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 Tchau.